Me chama de amor, pede com carinho A minha forma não gosto, estudando escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Do pente alongado, bigordinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Caralho, não é possível, devo fuder muito gostoso Toda piranha que goza com o Java, chama no zap querendo de novo Caralho, não é possível, devo fuder muito gostoso Toda piranha que fode com o Java, chama no zap querendo de novo Toda piranha que fode com o Java, chama no zap querendo de novo Toda piranha que fode com o Java, chama no zap querendo de novo Trepa, 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 trepa Me chama de amor, pede com carinho Por que que eu gosto, fudendo escurinho E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Do pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Caralho, não é possível, eu devo fuder muito gostoso Toda piranha que gosta com Java Chama no zap querendo de novo Caralho, não é possível, eu devo fuder muito gostoso Toda piranha que fode com Java Chama no zap querendo de novo Toda piranha que fode com Java Chama no zap querendo de novo Toda piranha que fode com Java Chama no zap querendo de novo Trepa, 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 trepa Tchau, tchau